11h30 agora, a gente estava falando sobre o furacão nos Estados Unidos na região da Flórida, inclusive mostrando imagens na nossa live com o nível da água que ficou muito alto. Teve até carro voando, né, Ivan Brandão, que a gente ficou chocado de manhã. Olha lá, a gente colocou na live de novo essas imagens. E a gente vai conversar agora com uma brasileira que mora na região de Tallahasse, na Flórida. É a Laís Mota que está com a gente e vai atualizar como é que está a situação por lá. Laís, obrigada por conversar com a gente aqui no Band News Station, bem-vinda. Onde é que você está agora e como é que está a situação por aí do furacão? Oi, bom dia, bom dia a todos da rádio. Eu moro na cidade de Tallahasse, que é a capital da Flórida, e nesse momento eu estou no trabalho, que foi onde eu também fiquei durante o furacão. E agora a situação já está bem mais tranquila por aí, então. Ontem aqui pegou mais. Isso, foi. Assim, o que aconteceu foi que, primeiro a gente tem, graças a Deus e a tecnologia, a gente tem muitas formas de saber e se preparar para esses tipos de eventos antes, né? A gente tem alguns dias aí para se preparar. E a gente sabia desse furacão, a gente estava analisando mais de uma semana, mas nos últimos três dias antes do furacão atingir a terra, foi que a gente meio que teve certeza de para onde iria. Então, na trajetória dele, ele realmente passou por cima da cidade de Tallahasse, que é onde eu estou. Eu já moro aqui há uns quatro anos, vai fazer cinco. E tiveram nesses anos vários furacões, né? Normal, do clima daqui. Mas nunca nenhum que atingiu a cidade diretamente. A gente estava literalmente no olho do furacão. Então, foi bem assustador, porque disseram assim, na televisão era, tudo está fechado, ainda está. Todas as escolas, faculdades, a maioria das restaurantes, enfim, comércios estão ainda tudo fechado até sexta, né? Até amanhã. E disseram assim, quem puder sair de casa, saia. E quem tiver, quem morar nessas casas móveis, sabe? Esses carros, esses caminhões que viram casa, ou enfim, quem morar em lugar instável ou perto da praia, do rio, tinha que sair, tinha que evacuar com certeza. Então, foi bem assustador no começo. Apesar de eu não morar perto de rio ou do mar, eu moro no centro mesmo de Tallahassee, perto da cidade do governo da Flórida, meu quintal é muito grande. Então, a gente tem muitas árvores. E aqui é contra a lei. Você não pode, assim, mesmo na sua propriedade, você não pode cortar as árvores. Você tem que chamar uma empresa específica e ter autorização na prefeitura para cortar. E é muito caro. Leva tempo para isso. E eu também sou contra o corte de árvores. Então, assim, a gente sabe que o mundo, um dos motivos de a gente ter esses furacões é o aquecimento global. Mas, há uns dois anos atrás, teve uma chuva muito forte, uma tempestade, e caiu um galho bem forte, bem grande, em cima da minha casa, justamente no meu quarto. E foi, assim, mais de 6 mil dólares para consertar, e a gente teve que sair de casa. E a gente ficou com medo. A gente tem uma filha de um ano e meio, né? Eu e meu marido temos uma filha de um ano e meio, e a gente ficou com medo de se cair uma árvore dessa. Porque os ventos estavam de aqui. Assim, mais de 100 quilômetros por hora. A chuva, ela não foi nem tão forte. A gente estava mais com medo dos ventos. Então, assim, vamos ficar em casa? E aí, cai uma árvore dessa, Deus o livre, em cima da casa da gente, a gente com a filha pequena. O alerta também é que a gente ia ficar sem luz pelo menos três dias, e sem água pelo menos um ou dois dias. Porque é uma cidade cheia de árvores, e aí as árvores iam cair em cima de toda a rede de eletricidade, e leva um tempo para tomar de volta. Então, assim, foi bem assustador pela primeira vez eu ter que fazer todo esse processo de preparo, de cuidado, e remover as coisas de casa. Enfim, bem assustador mesmo. Isso que eu te perguntava, se você já tinha passado por isso, você falou que foi a primeira vez. Como é que foi o processo para parar aí no lugar onde você trabalha? Eu imagino que, diante das notícias, e de toda a preparação que o governo faz, porque já é costume que esse tipo de tempestade, esse tipo de evento climático aconteça aí na região, que as pessoas se ajudem, enfim, e vão criando essas redes aí para todo mundo poder ficar protegido. Como é que foi esse processo de se abrigar aí? Você também foi com a família? Está só você aí? Vocês já foram liberados? Isso. Isso, vim com a família toda. Já aconteceu em outras tempestades de meu marido, quando eu não trabalhava aqui, de meu marido dizer assim, ah, vamos para uma outra cidade, a gente saía dois dias antes, dirigia para uma cidade próxima e se abrigava num hotel em outra cidade. Mas, dessa vez, eu estou trabalhando aqui nesse hotel, eu sou diretora de eventos. E não tem eventos, né? Os eventos todos dessa semana e da próxima foram cancelados, obviamente, foram mudados todos. Eu não tinha que trabalhar. Porém, não teve muito tempo de a gente sair de casa e se a gente fosse dirigir, os voos foram cancelados, né? Não tinha como as voar. em um período curto de tempo. E se a gente fosse dirigir, a maioria das cidades que dava para dirigir até cinco horas daqui foram todas atingidas também. Então, só se a gente saísse um dia antes e dirigisse dez, quinze horas, ia ficar muito cansativo com a bebê de um ano e meio no carro. E é o que acontece. A gente sabia que ia ter que sair de casa por causa das árvores. A gente estava com medo da árvore cair na nossa casa. E a gente não tinha gerador. A maioria das casas normais não tem gerador. Quem tem gerador é o hospital, é o hotel, vai ser o aeroporto, sabe? Esse supermercado, lugares grandes que tem gerador. E o gerador, ele vai dar eletricidade. Ele não vai dar condicionado, ele não vai dar internet, ele não vai dar, sabe? Então, assim, o que foi que aconteceu? O meu hotel, ele ofereceu, ele bloqueou vários quartos para todos os funcionários. e eu estou vendo funcionários desde mim, que sou diretora de eventos, até as camareiras, até o pessoal da segurança. Todo mundo, eles simplesmente abriam a porta do hotel e disseram assim, olha, venham, tragam suas famílias. Porque a gente quer realmente que não tenha muito tempo de se programar. Eles queriam que todo mundo realmente estivesse junto. E nem assim, ah, você vai ter que obrigar a trabalhar por causa disso. Não, vem para cá. Assim, a gente vai ter luz, a gente vai ter água. E eu, assim, eu já trabalhei em vários outros lugares, eu nunca vi ninguém ter esse, uma empresa, né? Um corporatório, porque esse hotel, ele é multinacional, né? E ter esse cuidado, sabe? Dizer assim, não, venham todos para cá, tragam suas famílias. E, sabe, a gente chegou aqui na terça-noite, porque a gente ia, o, desculpa, o Furacom, ele atingiu mesmo de madrugada. Então, a gente, eu passei a terça me preparando, meu marido ainda trabalhou na terça. Viemos para cá à noite com nossas coisas, assim, qual foi as coisas que a gente trouxe? Comidinha da bebê, muda de roupa para dois dias, trouxemos documentos, porque tudo a gente deixou em casa, né? O que é de valor mesmo que a gente não pode perder é o documento e a vida, né? É, sim. Então, foi só o que eu trouxe mesmo. E a gente ficou aqui e, assim, graças a Deus, o hotel, ele deu comida para todos os funcionários e foi até um momento legal de comunhão, mas quando a chuva começou, quando o furacão começou mesmo aí, a gente não podia ficar perto de janela, não pode ficar em lugares abertos, não pode ficar exposto. então, quando... No começo, cada um ficou no seu quarto, né? Mas quando a chuva, quando o furacão, o olho mesmo, tocou a cidade, aí a recomendação é que a gente ficasse nas escadas. Por quê? Porque é um lugar... Porque, assim, imagina que tu está num lugar aberto e vê um tornado, né? Então, tem mais possibilidade de objetos te atingirem, de coisas caírem em cima de você. se você está num lugar menor, imagina um banheiro, um corredor de escada. Então, aquilo ali pode até cair, mas você está mais, sabe, cercadinho. Então, é o que eles falam. Então, na hora que o olho mesmo atingiu a cidade, a gente, todo mundo saiu e fomos para a escada, né? Que também é a saída de emergência do hotel, caso qualquer coisa acontecesse. E foi lá que a gente ficou por algumas horas até que a chuva realmente diminuísse. Muito bom. Que bom, viu, Laís, que você está bem já. Acho que aos pouquinhos as coisas vão melhorando. Agradeço pelo seu relato aqui na Band News FM. Meu, de onde é que você é? A gente só ficou com essa curiosidade. Com esse seu sotaque bem brasileiro da Flórida, né? Eu sou de Recife, Pernambuco. Ah, lindeza. Recife, Pernambuco. Muito bom. Maravilha. Laís, se cuida aí. Obrigado, viu, pela entrevista. E qualquer coisa, estamos aqui também. Eu que agradeço a vocês. Valeu. E eu só tenho internet porque eu estou em casa, porque a metade da cidade ainda está sem luz. Então, em casa não estou no trabalho, né? Porque em casa ainda estou sem luz também, mas vamos para a frente. Sobrevivemos, graças a Deus. É isso aí. Obrigada a vocês e a todos que estão ouvindo. Valeu, Laís. Valeu, obrigado.